Que bom que é voltar a estar com pessoas a três dimensões, é muito gratificante nesta edição tão especial que marca o reencontro, ainda esta tarde falávamos disso, o reencontro, há tanto tempo que nós estávamos juntos e portanto é com grande emoção, falo por mim que estou aqui e sobretudo a moderar esta conversa com dois autores maravilhosos, Jung Chang, a primeira chinesa doutorada em Inglaterra, autora de vários livros como por exemplo Cisnes Selvagens, onde partilha a história da sua família e a sua própria história, contamos também com a presença de Richard Zimler, autor de vários livros muito conhecidos já do público português, o romance mais recente tem como título Os Insubmissos, Não é bem um livro escrito recentemente, foi escrito há 25 anos, foi editado há mais ou menos um ano, vamos tentar perceber ao longo desta conversa porquê é que passaram tantos anos...